Salve, salve família Santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo, tá? Pra quem não me conhece, está chegando aqui agora, prazer, eu me chamo Adriano, faço parte aqui da Laio Santos TV, que traz notícias do Santos Futebol Clube, diariamente notícias verdadeiras e com credibilidade, ok torcedor? Torcedor do Peixão, antes de começar com as primeiras informações do Santos, peço a colaboração entre todos vocês pra deixar o like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês quiserem. Então bora lá pra primeira do nosso Peixão. O Santos não é vazado em metade dos jogos sob o comando de Carilli. Com o Fábio Carilli no comando, o Santos mostra uma evolução defensiva. Em oito jogos com o técnico, o Peixe não levou gol em quatro oportunidades. A equipe vinha de sete jogos seguidos, sofrendo pelo menos um gol na reta final da passagem de Fernando Diniz, com a média de 1,7, tendo sofrido por partida por jogo do Peixão. Com Carilli, a equipe sofre em média um gol por jogo, sendo que seis foram apenas em dois jogos, nas derrotas para Juventude por 3x0 e Atlético Mineiro por 3x1. Conhecido por montar boas defesas, Carilli vem buscando soluções desde o início do trabalho para estancar o sistema defensivo do Peixe. No momento, a equipe se encontra mais compacta, cedendo menos chances ao adversário. Porém, torcedores Santistas, todos nós sabemos que o grande problema do Santos está principalmente nas bolas paradas, que a equipe defensiva não consegue. Tanto que saiu até uns números aqui, cerca de 62% dos gols sofridos pelo Santos tem origem no jogo aéreo, em cobranças de falta ou escanteio, para vocês verem. Além da equipe ter sido vazada duas vezes em cobranças de pênalti, tá? Então, legal, bacana. Até porque todos nós já sabemos que esse é o esquema do Carilli, né? Mas, né, temos que ficar ligados nesses dados aqui. Em 62% dos gols sofridos pelo Santos tem origem no jogo aéreo, em cobranças de falta ou escanteio. Entendeu? Legal. Tá bacana a parte defensiva? Sim, tá bacana. Mudou muito do Fernando Diniz para o Carilli. Porém, o Santos também tá sem evolução. O que adianta é ter um sistema defensivo bacana, mas o time não conseguir evoluir, não conseguir construir uma jogada, não chutar ao gol. Então, tá faltando muita, muita evolução e vontade também, às vezes, dos jogadores. Às vezes não, né? Quase sempre dos jogadores também, tá? Até porque falar em entrevista coletiva é bonito, né? Mas nós também queremos ver dentro de campo. Continuando aqui, torcedores do Peixão, tá? Seguindo nessa mesma informação aí da parte defensiva do Santos Futebol Clube, tá? Segundo o FUTSTAR, ele fez dados referentes ao Velasquez. Isso mesmo, o zagueirão do Peixe, tá? Que tem uma média de 1,83 desarmes por partida no Campeonato Brasileiro. Ficando atrás apenas de Robson, que tem 2,33 e Camacho 1,86 no Grupo Santista. O Uruguaio desarmou 11 vezes em 6 jogos. O número de rebatidas chama ainda mais atenção. Velasquez possui maior média de cortes entre todos no elenco do Santos, no Brasileirão. Com 10 por jogo. Quem chega mais perto é Luan Pérez, que já deixou o clube. Torcedores do Peixão, tá? Então fica aí esses dados aí, referentes ao zagueiro Emiliano Velasquez. Bora pra próxima aqui, torcedores do Peixão, sem enrolação, tá? E o lateral, Xião, vive a expectativa de estrear pelo Santos. O lateral direito chinês, Junlong Xião, de 20 anos, está no Santos desde 2019. Mas assinou seu primeiro contrato profissional com o clube apenas em 2021. E com um vínculo longo até 30 de junho de 2023. O atleta vive a expectativa de fazer sua estreia com a camisa alvinegra ainda nesta temporada. Xião tem treinado regularmente com o time Sub-23, comandado pelo técnico Pablo Fernandes. No entanto, ainda não foi relacionado para nenhuma partida da equipe. O Santos B tem atuado na Copa Paulista e o nome de Xião não está entre os inscritos. Porém, ele e outros jogadores ainda poderão participar da competição. Tudo bem? Em 2020, o atleta chinês chegou a ser reprovado na avaliação do Peixe. Mas permaneceu treinando no clube até o atual momento. Por enquanto, não há informações de que o jovem asiático possa ter uma oportunidade em breve. A multa recisória de Xião é de 100 milhões de euros. O valor padrão é estipulado pelo alvinegro praiano com os atletas que assinam o seu primeiro contrato profissional. Torcedores do Peixão, tá? Então fica aí. É, o problema é que o Xião também não está sendo utilizado nem no Sub-23 ainda, né? Pelo Pablo Fernandes, né? Mas fica aí, né? Quem sabe, pra um futuro bem próximo aí, o Xião não tenha essa oportunidade de estar estreando com a camisa do time principal do Peixão, né? Boa sorte aí pra você, Xião. Boa sorte pra você, Peixão. Bora aqui pra última informação. Torcedores do Peixão, tá? E segundo o portal Terceiro Tempo, o Rueda diz que Santos pode sofrer novo transfer ban por dívida na compra de Bruno Henrique. Vamos entender aqui, torcedores Santista. Em situação financeira delicadíssima dentro e fora de campo, o Santos segue com graves problemas financeiros. A nova dor de cabeça para a direção alvinegra agora é uma dívida com o Wolfsburg da Alemanha pela compra do atacante Bruno Henrique, hoje no Flamengo, adquirido pelo Peixe em 2017. Em entrevista ao portal Meu Peixão, o presidente Santista Andrés Rueda revelou que o clube foi notificado de uma dívida com o clube alemão, que não recebeu a totalidade dos pagamentos da venda de Bruno Henrique, que foi contratado pelo Peixe ainda na gestão de Modesto Roma Júnior, 4 anos atrás. Abre aspas, palavras de Andrés Rueda. A bomba de sexta-feira foi isso, mais uma encrenca com o time da Alemanha de conta. Se não me engano, quase um milhão de euros, que não foi paga. Vamos ter que honrar agora, se não é transfer ban. Esse tipo de compra de jogador que foi feita com o clube, não espera que essa gestão faça. Não vamos endividar o Santos mais do que ele já está, porque não tem condições de pagar, revelou o cartola Santista Andrés Rueda. Torcedores do Peixão, viu? Então fica essa informação aí, que o Santos pode até sofrer mais um transfer ban, Deus queira que não, né? Envolvendo aí o jogador Bruno Henrique com o Santos mais o antigo clube dele da Alemanha, o Osfurig da Alemanha. Tudo bem, torcedores do Peixão? Então fica aí, e o presidente também já ressaltou e afirmou que não adianta o Santos se endividar comprando jogadores que hoje em dia não cabem no orçamento do clube, pois a bomba uma hora pode estourar, igual possa estar estourando mais uma vez aí, né? Tomara que não, tomara que não aconteça isso. Mas fica aí essa informação, torcedores do Peixão. Torcedores Santistas, antes de encerrar aqui esse vídeo, tá? No vídeo anterior eu tinha dito que o jogo de sábado Santos e América na Vila Belmiro seria às 17 horas, tá? Mas a CBF aceitou o pedido do Peixão, tá? E o jogo vai ser transferido para às 9h30 da noite, tudo bem? Não vai ser mais às 17 horas. Será às 9h30 da noite, horário de Brasília. Ok, torcedores do Peixão? Sábado, às 9h30 da noite, Santos e América Mineiro, direto da Vila Belmiro. Agora sim, torcedor Santista, vou estar pedindo mais três coisinhas para vocês, do fundo do meu coração, para vocês deixarem o like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Por quê? Porque quando vocês fazem isso, vocês ajudam com que esse vídeo chegue em mais e mais Santistas, e assim todos os Santistas ficarão informados, tá? E outra coisinha também, a melhor maneira da gente ajudar o Santos Futebol Clube a ficar mais forte ainda, mais do que ele já é, é sendo sócio-torcedor, tá? Eu deixo na descrição sempre aí o site do Sócio Rei, entre lá e confira os planos, ok? Fiquem todos vocês com Deus, até as próximas notícias do nosso Peixão, meu amor. Hoje, amanhã e sempre, eu nunca vou te abandonar. Fui! 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 Fui!